Música Estamos de volta com discussão de hoje recebendo o secretário executivo do orçamento democrático Júnior Caroé que vai explicar agora pra gente como manter o orçamento democrático porque a estrutura é enorme, envolve todas as secretarias de estados, envolve equipes, servidores por um bom motivo, claro, que vai aí sustentar o ano de 2024 Então, primeiro nós sustentamos esse orçamento democrático, primeiro com muito trabalho, com muita organização do governo porque por mais que nós não ofereçamos uma política finalística, como a educação, como a saúde, como a assistência social nós somos uma secretaria que ela é meio para que todas as outras secretarias, inclusive, possam se programar melhor Então, isso demanda tempo, isso demanda gente, isso demanda recurso mas a gente tenta fazer isso dentro do prazo que nós temos e da disposição que nós temos de escutar o maior número de pessoas possíveis, para chegar para a secretaria já com isso muito consolidado Quando nós vamos para as audiências regionais, por exemplo, que a população demanda nós esperamos concluir todo o ciclo de audiências, nesse ano serão 16 Depois que acabam essas audiências, nós vamos fazer o tratamento das demandas Para você ter noção, Angelina, no ano passado, nas nossas audiências regionais nós tivemos a participação de 69 mil pessoas em 15 audiências E dessas 69 mil pessoas que saíram de suas casas e foram brigar por dias melhores nós tivemos 135 mil demandas apresentadas para o governo Então, obviamente, nós não temos dinheiro, nem perna, nem condições de fazer 135 mil pedidos acontecerem de um ano para o outro Por isso que a gente trabalha com a lógica da priorização A gente faz aquele recorte de tudo que foi priorizado nas regiões naquilo que eu disse no bloco anterior, das três demandas de políticas públicas Nós organizamos e entregamos para os conselhos regionais porque nós também temos conselheiros e conselheiras que não possuem vinculação com o Estado em cada uma dessas regiões Agora, durante as audiências desse ano, por exemplo, nós estaremos renovando o mandato ou elegendo novos e novas conselheiras para 525 assentos que nós temos dos conselhos do orçamento democrático em todos os municípios Da região? Em todos os do Estado Nós temos conselheiro de Cabedelo a Cajazeiras Em todos os 223 nós vamos ter conselheiros Então, quando passa esse momento de audiência a gente convoca essas pessoas que são dos municípios e que não possuem vinculação nenhuma com o Estado para que eles sejam os nossos consultores sociais Então, a gente se sente em grandes rodas apresentam todas as demandas Olha, minha gente Vamos voltar ao exemplo de Princesa Isabel Olha, minha gente, sento com o pessoal de Princesa Isabel Aqui foi demandada agricultura, familiar, saúde e educação Pego tudo que foi demandado nessas três áreas Entrego aos conselheiros E a partir daí eles vão priorizar aquilo que pode ser apresentado para o governo do Estado que possa ser colocado dentro de um orçamento a ser realizado em um ano Certo? Então, a gente vai enxugar aquelas demandas todas E apresentamos no final 420 demandas para que o governo do Estado possa fazer a sua avaliação técnica, financeira e orçamentária para compor o orçamento geral do Estado do ano subsequente Aí, claro, esse ano a gente teve essa experiência com as audiências presenciais do ano passado E o resultado nós estamos aí Está no portal da transparência disponível Para qualquer cidadão ou cidadã que queira ver Nós já temos alocados para o orçamento geral do Estado desse ano 1,4 bilhão de reais Que são de obras, ações e serviços Que foram demandados pela população Essa porcentagem popular, ela vem crescendo a cada ODE? Como é que vocês avalem a isso? Vem crescendo Por exemplo, no ano passado Das 15 audiências que nós fizemos 14 elas foram recordes históricos de participação Por que eu digo recordes históricos? Porque a gente não teve uma audiência daquele tamanho desde 2011 De quando foi criado o orçamento democrático Em especial, que inclusive nos fez Nos motivou a fazer duas audiências na região Foi a audiência de Itabaiana do ano passado No ano passado fizemos uma audiência na E-City de Itabaiana Onde compareceram nada mais e nada menos que 13 mil pessoas Para ser mais exato, foram 13.049 pessoas Que saíram de suas casas e foram na audiência Num espaço que cabia um pouco mais de 6, 7 mil pessoas Ficaram milhares de pessoas ainda no meio da rua Mas não arredaram o pé até o final da audiência Escutaram tudo, mesmo não estando dentro do ginásio Escutaram tudo do lado de fora Puderam demandar, puderam participar E o resultado que nós estamos trazendo hoje para o Vale do Paraíba Além daquilo que foi demandado pela população É de dividir aquela região em duas Onde esse ano vamos ter uma audiência no município do Ingá E outra no município do Ingá no dia 26 de agosto Perdão, no Ingá E no dia 11 de agosto vamos ter um em Pedras de Fogo Exatamente é isso 11 de agosto em Pedras de Fogo 26 de agosto no Ingá Para garantir que o maior número de pessoas também possam participar Porque é um momento, como eu disse, é uma festa da democracia As pessoas que vão lá, elas não vão para olhar para a minha cara Para a cara de nenhum outro secretário A do governador, elas vão lá para reivindicar dias melhores E claro que o governo, ele tem que ter toda essa sensibilidade De parar e sentar e entender que naquele momento Nós somos os ouvidos do Estado Percebe-se também que a cada ODE aumenta a quantidade de audiências É uma necessidade anterior que vocês percebem de aumentar e de expandir essa audiência pública? É, nós aumentamos uma audiência do ano passado para cá, né? Por conta desta particularidade da região do Vale do Paraíba O ideal mesmo, por exemplo, em grandes regiões, como a região de Guarabira Que são 24 municípios A região de Pates, que são 22 municípios O ideal seria ter duas audiências nessas duas regiões também Até mesmo para que a gente dê a oportunidade para que pessoas de todos os municípios Tenham acesso à audiência A região de Campina Grande, por exemplo Ela não pode ter apenas uma única região Uma única audiência, perdão Porque a região tem 39 municípios Então sempre serão feitas duas O ideal é que Campina Grande fossem três E aí ficaria ótimo 13 municípios direcionados por região Aqui em João Pessoa A gente entende também pelo tamanho da capital É importante ter uma audiência só para João Pessoa E ter uma outra audiência pensando nos municípios círculos vizinhos Porque até mesmo pela quantidade de pessoas que moram E que vivem em João Pessoa Esse público acaba determinando em muitas vezes Qual é a prioridade da região Então se a gente abre para outras cidades A gente faz também com que pequenos e médios municípios Eles também tenham a oportunidade de demandar diretamente ao governo do estado E nós estamos fazendo isso esse ano, por exemplo Esse ano nós conseguimos desconcentrar nove audiências Que eram, aconteciam em polos regionais Para cidades de pequeno porte Por exemplo, vamos começar pelo município de São Zé de Piranhas A cidade de polo de lá é Cajazeiras Na região de Patos, por exemplo A nossa audiência será em Santa Luzia Na região de Cuité será em Cubatinho Um município de 5 mil habitantes Que tem tudo para receber 6 mil pessoas Em uma audiência mais do que a gente que mora no município Na região do Vale do Mamanguapa A nossa audiência será em Rio Tinto Na de Itabaiana, como eu disse, será em Gá E em Pedras de Fogo E assim a gente vai pensando novas formas de acesso da nossa população Fazendo com que esse instrumento, de fato, ele seja não só participativo Mas que ele seja democrático Para todo paraibano e toda paraibana que tivesse suas questões Possa sair da sua casa e dizer para o governador E para o corpo de secretários e dirigentes de órgãos Que ele está ali querendo mudar as coisas Existe um chamamento em cada região para que essa população esteja presente? Existe, existe sim Em cada uma das nossas regiões Nós contamos com a equipe do Orçamento Democrático Composta de articuladores e mobilizadores sociais E de gerentes regionais Então essa equipe de gerente regional e de articuladores sociais Elas se juntam com outras pessoas do governo Os gerentes da educação, os gerentes da saúde Os gerentes do desenvolvimento humano E aí eles fazem uma grande mobilização regional Para quando o governo se desconcentrar para aquela região A população toda já fique sabendo que aquilo vai acontecer Algum diferencial que o senhor ressalta nessa edição de 2023? Além dessa mudança de cidades grandes para a cidade pequena É uma grande mudança inclusive no Orçamento Democrático Temos essa novidade também da região de Itabaiana que eu falei Que foi a dobra para duas audiências E além disso nós estamos em processo de fechamento Dentro da própria Secretaria de Planejamento Que é a realização de audiências temáticas para o PPA do governo do estado Que esse ano também, assim como o governo federal Nós também temos um plano plurianual para poder pensar E nada mais justo do que aproveitar os espaços da democracia participativa Para que a população também possa opinar o que é que ela quer daqui a quatro anos Em relação ao DE, o PPA do governo federal Ele também auxilia muito o estado porque tem os eixos temáticos que a região escolheu Isso já reforça aqui para Paraíba Exatamente, tem muita política aqui do estado Que ela depende eminentemente ou quase que exclusivamente de financiamento federal A política da educação, exemplo disso O Fundeb que banca a política da educação A política de saúde, a política da assistência social Por ter sistemas próprios já formalizados Tanto o SUS quanto o SUAS Nós dependemos diretamente desses repasses Que vem interfederativo do governo federal para o governo do estado Para que a gente possa realizar políticas locais Então, quando a gente topa em participar de um processo de PPA participativo Do governo federal, fazendo com que a população da Paraíba se mobilize e também demande A gente também mostra o nosso interesse Para que eles melhorem, por exemplo, esses arranjos Tanto de repasse quanto das políticas e de base estadual Que dependem muito de recursos federais para poder andar Então, eu acho que foi muito importante Essa sacada que o governo federal deu Também acredito que é um desafio muito grande Você fazer um orçamento participativo Que é o que vai acontecer no ano que vem Assim como acontece aqui, também vai acontecer no formato federal Mas a gente está aí para ajudar a construir Na verdade, a reconstruir esse país Já que essa é a proposta do governo federal Desde janeiro desse ano Além das principais reivindicações De saúde, educação, segurança Existe a questão das obras públicas Também é possível fazer essas solicitações Durante as audiências públicas? Claro, claro Inclusive, antes de todas as audiências Nós tivemos um momento com o governador Um momento de entrega Geralmente entrega de obras e de políticas Que foram demandadas no orçamento democrático No ano passado, nós tivemos o prazer, por exemplo De entregar a escola Margarida Remígio No município de Emas Era uma escola que possui mais de 40 anos Que estava caindo Que a população foi para a audiência de partes E reivindicou a reforma Então, quando a SUPLAN mandou os técnicos de lá E esses técnicos apresentaram um relatório para o governador O governador disse Não, a gente não vai reformar uma escola dessa A gente vai derrubar essa escola E vai construir uma escola nova E no ano passado, depois do ciclo de audiências Nós tivemos a oportunidade de entregar essa escola É um momento importantíssimo Que agora eu reforço para que o senhor faça um convite Aos paraibanos, para que participem da ODEA Em suas regiões O senhor pode estar fazendo esse convite agora Para quem nos assiste Tá Então, você, meu querido paraibano Você, minha querida paraibana Seu José, Dona Maria, Seu João, Dona Ana Você que está sentado em casa E nos assistindo pelo canal 8.2 Eu quero dizer para vocês Que essa é a oportunidade que vocês têm De mudar os rumos desse Estado Certo? Essa é a oportunidade que vocês têm De influenciar diretamente Nos negócios públicos do governo do Estado Como? Só com sua voz O mote desse ano do Orçamento Democrático É sua voz, nosso futuro Então, você junte aí Toda a esperança que você tem dentro do seu coração Pode juntar também suas críticas Às vezes, suas indignações Por conta das políticas estaduais E vá para as nossas arenas de diálogo Participe das nossas audiências regionais Aí na sua região Porque a gente entende Que só lhe escutando Só dialogando Só olhando no seu olho De forma franca e de forma sincera A gente vai construir um Estado mais justo E mais igualitário Para homens e para mulheres Então, não perca tempo Participe desse processo Que a gente acredita Que é o processo mais amplo E democrático Já instituído nesse país Secretário, agradecemos A sua importante participação E nós ficamos por aqui Até o nosso próximo encontro E não deixe de nos acompanhar Pela TV da Assembleia Canal 8.2 E pelo Youtube Da TV da Assembleia Até já Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho